Qual é a primeira palavra que um ser humano aprende a entender e dizer? Não é, mamãe? Mamãe é a segunda, porque a mãe treina a criança. Papai é a terceira, porque ela fica com dor na consciência e treina também. Mas a primeira palavra que uma criança aprende a entender e dizer é não. Não. Você vai com a mamadeira, não. Você põe na boca e ele cospe. Você quer levar, ele solta o corpo. Você quer pegar, ele sai correndo. Nessa hora, evidente, quando eu digo que a primeira palavra que você aprende a dizer é não, é porque só quem pode dizer não pode dizer sim. E nesse ponto, a liberdade, ela penetra com uma grande questão. Você e eu somos livres, faça por merecer.